A Gazeta hoje é o maior grupo de mídia dentro do Estado do Espírito Santo. Então é uma empresa que só de TV tem 76 anos, que leva todo o conteúdo para os telespectadores dentro do Estado. O grupo também tem jornal, rádio, portais de internet. Todo o nosso desafio começou em 2009, quando a emissora começou a se digitalizar. Então a gente precisou buscar algo que desse suporte a toda essa nova tecnologia de digitalização que estava chegando à emissora. A Gazeta Digital participou com toda a equipe da TV Gazeta do projeto que culminou na digitalização da emissora. Também a transição para o Workflow Tapeless, ou seja, todo o workflow da emissora hoje é baseado em arquivos. E qual é o ganho disso? A gente ganha em tempo. Eu consigo fazer muito mais produto hoje do que antigamente na forma linear. Então isso foi um ganho fantástico. E essa centralização a gente consegue ver no dia a dia que as pessoas têm um desempenho melhor naquilo que fazem por estar em um ambiente suportado por um gerenciamento eficiente de mídia. O Storenext ajuda como uma ferramenta onde a gente dá uma estabilidade ao sistema e a gente consegue ter segurança para que todo esse trabalho de background seja feito sem nenhum problema. O Quantum para a D Digital é um dos nossos parceiros mais estratégicos para a companhia. E esse valor da Quantum para a D Digital deve ser o fato de ser um parceiro consolidado, sólido, que tem uma relação de extrema comprometimento não só com os parceiros, mas com os clientes. A D realmente nesse projeto ela foi fundamental para que ele desse certo. É lógico que a D também conta e a TV Gazeta conta com o background da Quantum para que todo o suporte a nível Brasil seja feito sem nenhum problema e que a gente consiga ter um trabalho bem executado. Tendo essa retaguarda muito bem feita tanto pelo integrador quanto a Quantum Brasil tem feito esse auxílio para a gente nesse processo. A gente vê a Quantum como hoje sendo em termos de solução de armazenamento e a Carvin, falando especificamente do mercado de mídia e entretenimento, na opinião da D Digital, é hoje a melhor solução que você encontra no mercado para a parte de armazenamento e a Carvin. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto